Aí, assim, a cava de cima é incrível, é um X aqui, não é? É um X aqui, não é? É um X aqui, não é? Ai, obrigada, senhora. É tudo, é tudo. Depois, você pega uns 5 minutos e bota em fast motion para 30 segundos para ver como é que vai ser legal. Marinho, eu estou gostando disso, mas você já viu isso antes. Eu falei para a Rosinha, para não mostrar para a Rosinha, para... Eu falei para a Rosinha, para não mostrar para a Rosinha. Eu falei para isso, não vou mostrar para você, Rosinha. É, porque a gente vai ver o casamento da Rosinha. E o quê? Não gostei. Me conta uma novidade. Então, olha, eu acho que é paradinho, olha. Olha, estão tudo parados, Marinho. Aí, começa a se mexer. Condomínio, né? É, eles não estão mais mexendo, não é? Ou menos, em todo caso, né? É. Paradinho. Engraçado, né? É. De um tempo em frente, eu nem não sei. Que tipo? Pode ter que ser do sol, do sol, da terra mesmo, né? É. Embaixo daquelas pedras. É. Ai, eu, né? E aí, eu, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.